Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, seguinte, hoje eu decidi mostrar pra vocês os filmes que eu tenho aqui na minha coleção de um dos personagens da DC Comics que eu mais gosto. Apesar de ser mais fã da Marvel do que da DC, eu gosto bastante da DC também. Eu colecionava os gibizinhos da DC da Ebal Editora. Então eu aprendi a gostar desses personagens também. Então eu separei pra vocês todos os filmes que eu tenho na minha coleção do Cavaleiro das Trevas. Vamos ver? Bom galera, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a minha coleção de filmes do Batman. Olha aqui o tamanhozinho da coleção. Vamos lá. Bom, como eu já mencionei anteriormente, as séries lá nas décadas de 30, 40, talvez comecinho da década de 50, eram exibidas nos cinemas. Então, em 1943, foi lançada uma série chamada Batman. É lógico que a capa aqui é uma capa moderna, né? Não retrata o pôster da época, nada, mas é uma série muito legal. Eu gostei pra caramba dessa série aqui. São 259 minutos aproximadamente, ó. Um box bem caprichado da... Deixa eu pegar aqui o foco. Da Classic. Olha só que legal. É um box caprichadíssimo. Infelizmente, assim, eles pecaram um pouco por não colocar as imagens da época. Aqui tem uma foto do Batman, desta série aqui. São 15 episódios na série. Uma série que, assim, volto a dizer, eu achei bem legal. Eu gosto de filmes branco e preto, esses filmes mais antigos, meio noir, assim. Eu recomendo essa série. Muito legal, hein? Em 1949, nós tivemos a série Batman e Robin, a volta do Homem-Morcego. Era outro ator que fazia o Batman. E eu tenho aqui, ó, foi lançado aqui no Brasil, dois DVDs. Tá vendo? Bem legal. Isso aqui eu não sei se está à venda ainda ou não. Essa aqui já traz aqui, ó, uma tira com algumas cenas do seriado, né? Mas, em compensação, não tem aquele capricho que tem a série anterior, né? E o disco, esse aqui é o DVD 1. Também com os primeiros oito episódios. E aqui o DVD 2. Com os últimos sete episódios. Aí, depois, em 1966, foi lançado nos cinemas o filme Batman, o Homem-Morcego. Que, na verdade, se aproveitava aí do estrondoso sucesso daquela série clássica do Batman, né? São os mesmos atores aqui. Vendo os vilões e tal. É um filme fraco, mas engraçado. É um filme que vale a pena. Eu gosto bastante desse filme aqui. Infelizmente, a dublagem aqui está diferente da dublagem da série. Mas é um filme bem, bem legal. Em 1989, foi lançado o filme Batman. Com Michael Keaton. Filme do... Um dos meus diretores prediletos aí, Tim Burton. Qualquer dia eu faço aí um vídeo com os meus filmes do Tim Burton, né? E, em 1992, foi lançado o filme Batman, o Retorno. Eu gosto de ambos os filmes, tá? São muito bons os dois filmes. Eu comprei esse DVD aqui, ó. Faz muito tempo. De um lado é um filme, do outro lado é o outro filme. Houve uma época aí, lá... Sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que saía bastante filme assim. E eu comprei esse aqui e, pra mim, é o suficiente. Eu nem... Não troquei por nenhuma outra edição em DVD, nada. E acredito que vou ficar com essa... Essa edição mesmo. Em 1995, foi lançado Batman Eternamente. E, em 1997, Batman e Robin, tá? Esses filmes, eles eram interessantes, assim, pelos vilões. Eles sempre contratavam atores de ponta pra fazer os vilões. Que nem aqui nós temos o Jim Carrey. Temos o Tom Lee Jones. Aqui nós temos o Arnold Schwarzenegger. Mas os filmes em si são muito fracos. Eles quiseram aqui tirar aquele tom sombrio do Tim Burton dos dois primeiros filmes. Fizeram filmes mais coloridos, pra puxar, talvez, aí, a nostalgia da série da década de 60. E não ficou bom. Eu, particularmente, não gosto. Né? Aqui, a mesma coisa, ó. Cada lado do DVD... É um filme. Então, se o anterior eu já não fiz questão de trocar por uma outra edição... Pra mim, isso aqui é que eu não troco mesmo. Porque esses dois filmes aqui são bem fracos. Em 2005, nós tivemos aí o lançamento de Batman Begins. Esse filme é sensacional. Eu adoro esse filme. Esse aqui eu comprei a edição americana. Eu não tinha e tava uma promoção muito legal na Amazon UK, na época. Muito baratinho mesmo. Eu falei, ah, vou comprar. E acabei comprando o filme. Olha só que legal. Aqui o disco tem uma... É, eu achei que tinha aqui uma arte interna, mas não tem não. Olha só aqui. Que legal o disco, né? Esse aqui figura também entre os meus filmes prediletos. Mas, em 2008, saiu o que pra mim é o melhor filme do Batman de todos os tempos. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Um filmaço. Olha só. Esse aqui é edição em Blu-ray. Esse filme aqui causou bastante expectativa antes do seu lançamento e correspondeu bem às expectativas. Em 2012, Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Mais um filme muito bom. Muito bom mesmo. Sou super fã desse filme. Comprei aqui uma edição especial em Blu-ray. Com dois discos. Aqui, tem um disco de extras, também em Blu-ray. Outro filmaço. Essa trilogia do Batman aqui é a trilogia definitiva, né? Pra mim foi, assim, sensacional. E, por fim, em 2016, foi lançado Batman vs Superman, a origem da justiça. Esse aqui é um filme, assim, muito polêmico. Muitos não gostam desse filme. Tem muitas coisas nesse filme que eu também não sou fã. Mas, no geral, eu gosto desse filme. Eu gostei do Batman, do Ben Affleck. O filme é bom, sombrio, como tem que ser um filme do Batman, na minha opinião. Também comprei aqui uma edição especial com três discos. Tem o Blu-ray 3D com a versão do cinema. Tem o outro Blu-ray, não 3D, né? 2D, também com a versão do cinema. E tem um outro Blu-ray 2D com a versão estendida. Tá? Eu, particularmente, eu gosto do filme. Não é o filme maravilhoso e tal, mas... Corresponde às minhas expectativas aí. Então, foi isso. Posteriormente, saiu o filme da Liga da Justiça. Eu tenho ele na coleção. Mas, como não é um filme do Batman, eu não coloquei aqui nesse vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. E não esqueçam, hein? Dá uma força. Deixa o like aí. Então, é isso, galera. Essa é a minha coleção de filmes do Batman. Sem mais delongas, fui. Tchau, 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 tchau.